Então, assim, o que a cara mostrava? Ah, a Adriane Galisteu se separou, tá? Ela separou... Sabe que ela foi casada com o Justus, não? Sabe quem é? Justus? Eu sei quem é. Eles foram casados. E aí, eles terminaram. E aí, ela posa pra caras com uma agenda assim. A Adriane Galisteu termina com o Roberto Justus por problemas de agenda. Aí eu fui lá e falei, não, é mentira isso. Ela não aguentava porque eles ficavam disputando banheiro com ela. Ela ficava, ele ficava, tipo, dando cegador com ela. E ela queria usar o banheiro. E esse era um problema sério, sabe? Porque... Era real. É real! Você é melhor por causa disso? Também. Banheiro é um problema sério. Você divide o mesmo banheiro? A gente divide o mesmo banheiro, mas a nossa casa não vai ter separado. Exatamente! Amigo, o Zévelin pega a minha toalha. Gente... Tá duas toalhas. Mas deixa eu ver uma coisa. A minha escova. Não é, assim, por exemplo, se ele vai ao banheiro, tipo, fazer cocô. Você vê isso, não, né? Não. É isso. É essa... Tem uma sensibilidade que você precisa preservar, concorda? Aham. Por isso que dividir o mesmo banheiro é um problema para alguns casais. Tem que fechar a porta. Tem. Entendeu? Entrar, correr no banheiro não dá, sabe? Concorda? Concordo, porque quando o Zévelin sai do banheiro que ele vai fazer o número 2, eu nem posso entrar. Por quê? Tem que ficar 30 minutos sem entrar. 30? Ah, por causa de cheiro? Não, lá na Europa... Não, lá na Europa... É assim? Lá na Europa, a Virgília bateu na minha porta assim, Amiga, posso ficar aqui rapidinho? O que o Zé está tentando cagar? Eu falei... Amiga, pode ficar aqui? Cagar nele, ele estava, amiga, ele foi sair do quarto para fazer barulho. Por quê? Para o barulho? Barulho do peito, só eu estava... Mentira, o que é isso? Mentira, amiga. Mas a questão é, isso na mulher talvez não brocha, mas um homem brocha, né? Uma mulher assim, entendeu? Uma mulher também, eu não quero saber. Você não quer saber o quê? Dele lá, eu não quero sentir o cheiro do cocô dele, eu não quero ver ele cagando. É. Eu vou me sentir um pouco... Você vai ficar... Vou ficar meio assim. Eu acho, porque eu nunca vi, mas eu acho que eu ficaria. Isso, a brocha é qualquer razão. Então, a questão da... A gente mudou totalmente assim. É, da Galiceu. Da Galiceu era por isso. Então, assim, aí eu cheguei e falei assim, não, eu vou desconstruir todo mundo. Da mesma maneira que eu chego e pergunto para o Luciano Huck quanto ele tem na carteira de dinheiro dele, eu quero desconstruir. E nem tudo é tudo maravilhoso. As pessoas batem o carro, brigam, vão parar na justiça, chegam na polícia. E eu comecei a dar grandes furos. E aí comecei a fazer a minha carreira. Quando eu fui para o jornal extra, lá eu comecei a assinar isso e eu comecei a dar muito furo, muito furo. Lá, naquela época, sim, eu era temido. Naquela época, sim, as pessoas tinham muito medo de mim. Mas você tinha acabado de começar ou você já estava... Não, eu comecei minha carreira em 97. Eu só virei colunista em 2005. Não. Ok. Não.